Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde Valdecir Santos do canal Raízes da Minha Terra está nesse exato momento. Se você falou no pesqueiro, quatro lagoas, acertou pessoal, de propriedade aqui do Ivo Esser. Aqui estamos com o Ivo aqui, chegamos aqui, vinha vindo de Ariranha do Ivaí. Aí falei, por que não fazer uma imagem, fazer umas imagens aí, uns vídeos aí, um vídeo desse pesqueiro, né? Tudo bem com você, Ivo? Oi, beleza, estou certinho. Oi, Ivo, você pode nos mostrar as dependências do pesqueiro aí? Vamos lá pessoal, aqui nós estamos a quantos, bem pertinho do Alecrim, né? É, Alecrim dá quatrocentos metros. Bem pertinho, é verdade, e está um pouquinho mais longe da barraquinha, né? Não entra Alecrim em barraquinha com a mesma distância. É a mesma distância, então pessoal, vale a pena vir aí pegar a família e vir aí. Vamos estar mostrando para vocês aí, né Ivo? As dependências aí, as variedades de peixe que o Ivo tem nos tanques aí, para a gente estar fazendo... Vamos lá então? Vamos. Vamos mostrar aqui. O Ivo também conta com lanchonetes, né Ivo? Lanchonete, porções, almoço. Fui pegar a chave lá pessoal, vamos aguardar. Ó, é um ambiente familiar, é... A casa do Ivo é aqui, ó. Do lado é a casa do Ivo, né Ivo? É um ambiente bem familiar, né Ivo? Lugar sossegado, tranquilo, bastante pomar. Pô, gostei do pé de laranja, tem mais laranja que folha, né Ivo? É de enxerto, né? Olha aqui também, ó. Difícil, é raridade você ver um pé de laranja, né Ivo? Como esse aqui, né? É raridade. Mas é que vai sempre cuidando, né Ivo? Pé de acerola, lixia. Ó pessoal, que gostoso, que show de bola, velho, né? É a batinha ali para não precisar roçar, né? É, já vai limpando, abaixando a grama, né? Abaixando a grama. O cachorrinho já chegou primeiro que nós, ó. Faz por aqui por cima. Tá começando aqui, faz pouco tempo que a gente tá mexendo, né? Faz pouco tempo que você tá mexendo com o pesqueiro aqui? Um ano e meio por aí, né? Um ano e meio? Olha pessoal, que show de bola. Aqui. Ficando devagar, né? E o que vocês servem aqui? Porção de peixe? Ah, peixe, calabresa. Batata frita. Batata frita. Legal. Filé, peixe posto. É. Agora estamos servindo almoço aos domingos, né? Aos domingos serve almoço? Domingo. Começa que hora o almoço? Ah, das 11 em diante, né? É. É. Legal, cara. Então a pessoa que tá lá e vai por... Um peguinho caipira, um pouquinho caipira. Comidinha caipira mesmo. Esse domingo nós vamos começar a assar churrasco com porção de maionese, né? Que legal, cara. Tá? Eu tô vendo a churrasqueira, tá em fase de acabamento. Mas eu vou estrear ela pra ver se já sai algum churrasco, né? Mas sai, né? Que manda é uma brasa, né? Tá show de bola. Lugarzinho bem... Bem tranquilo o lugar aqui, pessoal. Banheiros aqui, ó. Masculino e feminino. E durante a semana, Ivo? Ah, a tardinha a gente abre, né? Durante a semana você abre a tarde? Aí tem que chegar a tomar uma gelada aí, ó. Comer uma porção. É, se você tá na casa, se tiver fechado, você vem aqui atender. É o que a gente tá atendendo, né? Ah, entendi. Ó, tá quanto o teu quilo de peixe vivo? Quinze reais. Quinze reais? Tilápia? Tilápia e tem o pacu aí. O pacu é mais... O pacu é o mesmo preço ou... Dezoito. Dezoito. Limpo ou sujo? Sujo. Limpo vinte. É. É dois reais o quilo limpo. Pra limpar. Isso. Ali aí, galera. Show de bola. Mostrar os tanques aqui, né? Olha o tamanho da tilápia ali, pessoal. Já bati os olhos na tilapona ali, ó. Lá. Nem sei se no vídeo vai aparecer, mas eu creio que aparece assim. Lá na frente lá. Uma grandona. As tilápias, elas são mais assim. Esse tanque aqui é mais tilápia, ô, Ivo? É. Aí tem outro chalézinho ali. Lá embaixo é o quê? É lá tudo onde é que eu comecei, né? Mas lá se a pessoa querer chegar aí... Tem churrasqueira, tem... Ah, em todos os chalézinhos tem... Olha que legal, cara. Agora... Tem churrasqueira e... A pessoa... A pessoa pode ficar na... Sem problema nenhum. Sem problema. É um... Tem família ali, pode passar aqui aí. Pode ficar ali. Paga alguma coisa pra ficar ali, não. Por enquanto nós estamos... Adaptando. Ah, já entendi. É tudo entre a mim, família e coina. Aham, entendi. Essa aí, ó. Bonito, pessoal. Bezerrinho novo. Não vem pra cima de mim, não, bezerrinho. Olha, menino. Olha, pessoal. Quer ter seguidor? Entra no pasto, ó. Que susto. Olha que show de bola, cara. Serenzinho, já? Parabólica de... Sombrite. Deixa eu ver, gente. Ele disse que conversou aqui embaixo, pessoal. Bem gostoso. Olha, onde que é, tem água. Tem um tanque. Dois, três, quatro lá em cima. Olha. Que bacaninha ficar aqui, pessoal. De chão batida. Vai levar, né? Propriedade do Ivo, é essa, pessoal. Tem outra chalézinha. Chorrasqueirinha. Pia pra... Limpar, fazer uma salada, limpar um peixe. Bem interessante. Gostei do lugarzinho, pessoal. Lugarzinho compacto. Compacto que eu digo é pequeno. Mas, vamos falar a verdade. Muito bonitinho. Muito show de bola, ó. Organizadinho. Bem distribuído. Bastante água, ó. Só o fato de você estar aqui escutando esse barulho, ó. É, é uma grande coisa. Vamos por aqui. Aqui, se tiver meio bedro, pessoal, vai cair lá dentro do tanque. Vai cair dentro da água, já assara de novo. Volta a beber de novo. Tanque maior. Ó, tudo próximo da natureza. Ó. Ó. Legal aqui, né, Ivo? Bastante água, hein? Água natural, né? Ó, vem por gravidade. Ó, galera. Ó. Água cai aqui, pelo jeito, 24 horas, ó. Olha que limpo aqui pra baixo, ó. Ali tem uma mina ali, ó. Mata nativa mesmo. Opa. Quase que eu joguei meu óculos fora, pessoal. Caiu um bicho, sentou na minha cabeça. Quase joguei o óculos dentro da represa. Um marimbonde, sei lá, que já sentou na minha cabeça. Levei um susto, galera. É que eu não captou a imagem. Logo. Então, logo, logo, vocês estarão oferecendo churrasco também. Com maionese e uma saladinha. Vinagrete. Olha aí, rapaz. Uma boa pedida no lugar pra gente vir no final de semana, passar umas horas aí com a família. Show de bola. Tudo bem, orgânico. Daqui a pouco tá tudo... Tudo sombra. Tudo sombra. É. É verdade. É verdade. Ivô, obrigado por ter aceitado a gente estar aqui fazendo essa matéria no teu pesqueiro. Que pesqueiro, quatro lagoas. Tá começando e estão querendo aumentar mais, né? Pô, claro. Como se diz, a tendência é... Tem tudo. Água tem bastante, né? Tem, né? E água, água natural, né? Água natural. Água natural da mina. 24 horas caindo na água ali, pelo jeito. Direto. Olha, pessoal. Ela escoa nessa represa, essa represa escoa na outra, a outra escoa na outra e a outra assim por diante, né? E lá na frente vai escoar pro rio mesmo, novamente. Verdade. Olha, galera. Que show. Gostoso. Gostoso lugar, viu, Ivô? Parabéns pela tua localidade aqui. Olha aqui que espaço aqui pra cima. Aqui eu não filmei, não mostrei, Ivô. Olha aqui. Aquilo lá o quê? Aquela bonita lá. Gabirona. Gabiroveira? Rapaz, quando tiver gabirova que vai dar dinheiro querendo vir pescar aqui. Deu boiciano, hein? É a grandona? Os três pés, os quatro pés, gabirova, né? Dá grande? É. Rapaz, que riqueza, rapaz. Muita gente pergunta pra mim. Valdes, eu sei que você filma por um monte de lugar aí, Valdes. Não tem gabirova, ó, pessoal. Aqui no pesqueiro, quatro lagoas, ó. Já tá dito aí, ó. Isso aí ali. Olha. E umas árvores bonitas, pessoal. Com banca aqui embaixo, ó. Espaço amplo. Aqui pode apanhar os carros também, Ivo? Oi? O pessoal põe o carro aqui também? É? Serve como estacionamento? Olha, pessoal. É, show de bola, olha, pessoal. Olha o tamanho dos pés de gabirova. Bastante galinhas. É, show de bola. Olha que sombreado. Mas que sombreado gostoso. Fresquinho aqui embaixo, rapaz. Dá nem vontade de sair daqui. Uma cerveja bem gelada, hein? Uma cerveja gelada. Um filé de tilápia bem no ponto. Então, agora vamos finalizar mesmo. Eu tava finalizando aqui e esqueci de mostrar lá em cima. Mas é mais uma vez agradecer por você ter aceitado a gente estar aqui fazendo a matéria no teu estabelecimento aqui, no Pesqueiro 4 Lagos e dizer pra galera, né? Convidar aí pra comer o filézinho com nós aí. Isso, tomar uma cervejinha gelada, né? Tem um churrasquinho com maionese, um pinagrete aí. Pô, sombra tem a vontade. Verdade. E água bastante também, né? Água, sombra. É, água. Sombra e água fresca. E cerveja gelada. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e bênçãos de Deus. Vocês sabem que o Valdecir Santos, o canal Raízes da Minha Terra, é um canal que começou há pouco tempo. Tá igual o Pesqueiro 4 Lagos, começou um ano e pouquinho também. O canal começou há um ano e pouco também. Vai fazer dois anos. E graças a Deus, hoje a gente já atinge um número considerável aí de inscrições no canal. Mas é assim, levando a umidade, levando as belezas do nosso Paraná, da natureza, né? Como aqui, ó, pode ver que é um lugar que não é, como se diz, explorado muito a natureza, né? Bem preservado, né? Sim, bem preservado. É o que eu falei, mata nativa aí do lado, né? Muito bonito mesmo, cara. Muito bonito mesmo. Parabéns. E as coisas são todas devidamente bem colocadas, como chalézinha ali, pessoal. Como ele falou anteriormente. Veio com a família que achou uma carne aí, ó. Pode ir lá, cerveja, pega aqui na lanchonete e a carne pode trazer, né? Pode trazer. Traz a carne e pega a cerveja dele aqui, beleza? Ivo Esser. Ivo Esser. Valeu, Ivo? Valeu. Obrigadão. Então é isso aí, galera. Eu peço like, pessoal. Não é por nada, não. Tem gente que fala like e ganha dinheiro? Galera, não ganha. O que que like ganha? Like ganha o reconhecimento da plataforma do YouTube que é. A pessoa deu um joinha, é sinal que a pessoa gostou dos conteúdos postados pelo youtuber, dono do canal. Então vai passar a indicar mais os vídeos do canal na plataforma. Vamos supor, a pessoa botou lá pesqueiro. Aí se você foi, sentou o dedo no joinha no meu canal, bastante pessoas já vai lá e falou, opa, raiz da minha terra. Já indica o raiz da minha terra num piscar de olhos ali para as pessoas estarem acessando, entendeu? Então é isso que manda muito o like, beleza? Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.